Tu conhece o Neymar, tu conhece o Neymar, tu conhece o Neymar, tu conhece o Neymar Oi abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar, abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar É o pomo, é o Neymar, vindo e chujudo e paquetá, é o pomo, é o Neymar, vindo e chujudo e paquetá Que a camisa da seleção, oi não pode se apegar, oi tropa vai se envolver e vai te botar pra ralar Oi o Neymar, não serve pra namorar, o mano pomo não serve pra namorar O Neymar, vindo e chujudo e não serve pra namorar, oi o paquetá, não serve pra namorar Mas o povo do THC é pra ver, o que é o Neymar, vindo e chujudo e paquetá O THC é pra ver, o que é o Neymar, vindo e chujudo e paquetá Vamo nessa empurra, tá na pista, setezinho do extra, só começando E o Brasil? Troca do Tite, troca da seleção, troca do Tite, troca da seleção Ninguém, 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 ninguém te forçou, tu aqui vem com empolgação Tu tá na treta de abate, na tropa da seleção Onde o Neymar tá aqui? Onde o Neymar tá lá? Onde o Neymar tá lá? A tropa do Tite, troca do Tite, troca da seleção Troca do Tite, troca da seleção A sua amiga já contou o teu segredo O Richarlison já sabe do caô E tu se faz mais se amarrar em jogador E tu se faz mais se amarrar em jogador A gente é o povo que faz gostoso, faz gostoso A gente é o povo que faz gostoso, faz gostoso A gente é o povo que faz gostoso, faz gostoso Vem pra, vem pra copa piranha, vem pra copa sua puta Que a tropa do pombo vai acabar com a sua postura Vem pra copa piranha, vem pra copa sua puta Que a tropa do pombo, cuidado com o super povo